Bom dia! Vocês lembram no meu canal que eu fiz um vídeo que eu ganhei esse hastezinho aqui pra fazer café que veio com uma canequinha? O que aconteceu? Eu adaptei agora esse bolinhozinho aqui de inox. Gente, fica maravilhoso e é muito prático fazer o café aqui. Aqui eu coloco a água, açúcar na água quando ferver e coloco o café na água fervendo, mexo na leiteira e vim aqui e jogo aqui dentro. Aí faz um café e fica maravilhoso. Sendo que a minha filha foi na loja e comprou esse aqui. Olha, gente, que linda! Só que esse aqui não deu pra adaptar uma caneca maior, entendeu? Pra fazer mais quantidade de café. Então só dá pra você fazer um cafezinho mesmo, porque esse aqui veio uma caneca, mas eu pude adaptar pra um bolinho maior pra fazer mais quantidade de café. Porém, esse aqui só pode fazer um pouquinho de café mesmo, bem pouquinho de café. Só mesmo essa medida aqui. E o que acontece? Aí eu fiz o quê? Pra mim não vai servir. Eu fui e peguei essa aqui, peguei essa xícara de água, essa xícara aqui, canequinha de água da que vem, coloquei a água, olha aqui, coloquei a água e coloquei a minha jiboia na água e fiz pra uma decoração de planta. Olha como é que ficou linda! E esse amarelo também eu vou colocar, vou ver se eu coloco o peperão, eu vou escolher uma outra planta pra me colocar ali. Olha essa como ficou linda, gente! Tá vendo como ficou linda? Se vocês gostaram, vão lá e dão like, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo! Beijinhos e até o próximo vídeo!